A Praça Nauro Machado ficou pequena diante de tanta gente que apareceu para o primeiro dia oficial do Carnaval 2018 de São Luís. A banda animava o público que se empolgou aos sons de marchinhas e músicas carnavalescas locais. Para mim todos os anos do Carnaval é a melhor coisa, depois do Natal é a melhor coisa que tem o Carnaval. Sim, só aqui, mas já trilha por muitos lugares do até país. O Carnaval daqui, então, para você é o melhor de todos? Para mim, o Carnaval, na minha cidade e no Brasil, porque já foi vários países, como a Argentina, Chile, mas não tem quem bate o Brasil no Carnaval. Alegria geral, aqui no nosso país. Como é teu nome? Josi Barbies. As forças de segurança estavam presentes nos locais de festa para garantir a tranquilidade do folião. Este turista do Chile visita a ilha pela quarta vez e agora trouxe a família junto para curtir o melhor do Carnaval Ludovicense. A primeira vez que eu vi o Carnaval é muito entretenido, é muito amadinho, a gente está super alegre. Isso nos chama a atenção do Carnaval, em si, do povo brasileiro. O momento também foi de entrega da chave da cidade ao dono da festa, à sua rainha e suas princesas. A Corte Carnavalesca da Terceira Idade também esteve presente e esbanjou disposição para a folia. Queremos desejar um ótimo Carnaval a todos os Ludovicenses. Esse é um esforço da Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado. Desejamos a todas as famílias da nossa cidade um Carnaval tranquilo, de muita paz e de muita alegria. Já com a chave nas mãos, não restava mais nada a não ser dar início à festa que segue até a quarta-feira de cinzas. Nós estamos começando com os desfiles dos blocos B e nos próximos dias vamos fazer bloco A, escola de samba, apresentação dos grupos afros e confluindo com o nosso grande baile da cidade de São Luís, esse ano com a participação da Mangueira do Rio de Janeiro. Após receber as chaves da cidade das mãos do vice-prefeito de São Luís na Praça Nauro Machado, o Rei Momo e a sua corte vieram até aqui no Neuviário, na Passarela do Samba, para abrir a primeira noite do Carnaval de São Luís que ficou por conta dos blocos tradicionais. A expectativa é de muita alegria, passarela cheia, muita família, muita paz nesse Carnaval, esperamos todos. Motivação semelhante para a Rainha Nina Graciele e as princesas do Carnaval. A expectativa está cada dia maior, né? Uma emoção que bate no peito na hora que a gente chega aqui, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essa corte vai representar todos os foliões com muito amor e carinho. Estamos muito alegres de estar aqui e com vocês vamos participar dos cinco dias com os foliões, dando uma da nossa alegria para todos. Central do Carnaval